E aí, sejam bem-vindos a Thresh Night, um jogo da meia-16 games onde eu sou um gari e do nada eu resolvo pegar uma câmera e invadir a casa de um serial killer pra tirar foto. É isso aí, cada um com seus hobbies. Terça-feira, 26 de 3 de 1997, 10h22 da noite. Tá tarde, eu tenho que ir. Ok, aqui estão meus colegas. A cara desses bonecos. Isso aqui é tão feio que deveria ser colocado em carteira de cigarro pro povo parar de fumar. Tá, e esse aqui? Nossa, esse aqui é pior. Esse aqui parece que tá cracudo. Que merda é essa? O cara esculpiu uma parada aqui com lixo? Bom. Tá, vamos lá. Vou seguir aqui pelo beco. Vamos lá. Eu sou um cara que vai trabalhar com lixo, né? O famoso gari. E... Não fui eu não, isso aí. Enfim, vamos seguir. Parece que a FPS tá caindo, mano. Mano, eu não entendo esses jogos, velho. Gráfico do jogo é de Play 1 e mesmo assim tem que diminuir. Pronto, eu acho que melhorou. Tá, vamos lá. A qualidade da sombra diminuiu um pouco. O que parece que não fez tanta diferença assim. Mas ok. Ok. Ok, ok. Pegou. 11h35 da noite. Ah, não era eu. Não era o protagonista. Agora sim, bora pegar os lixos. Agora só um trabalho normal. Até o maluco aparecer. E eu ser o próximo. Né? Caraca, eu tô abraçado com um monte de lixo, velho. Tô com quatro. Cinco. Seis. Ok. Eu dirijo o caminhão e recolho o lixo também. Existe isso? O cara que faz tudo. Aí eu dirijo o caminhão mesmo. Não tem buzina, não? Pra acordar os moradores. Eita! Acelerou demais. Tá, tá, tá. Deixa eu continuar o meu trabalho aqui, velho. Essa casa fica cada vez mais e mais assustadora. Tá, então é aqui a casa do maluco. Dá pra entrar? Ou não? Não dá. Tá. Deixa eu continuar o meu trabalho, então. E vamos embora. E ele não vai aparecer agora, né? Ele não vai sair dali correndo, né? Vá até o ponto. Por que eu deveria ir, jogo? Até o ponto. Essa é a casa do famoso serial killer, conhecido como Knife Reaper. É bastante assustadora. Sem dúvida o assassino mais cruel que já existiu. Ele torturava suas vítimas antes de matar. Mas ele fazia isso por dias. Ele torturava as pessoas das piores maneiras possíveis. Sua marca registrada era tirar a pele do rosto das suas vítimas e colocá-la em seu próprio rosto. Let it face. Depois de algumas reclamações dos vizinhos, a polícia veio até a casa do assassino para revistar. A cena que a polícia presenciou foi horrível. O sargento descreveu esse episódio como um inferno na humanidade. O assassino foi identificado como Joseph Johnson, um homem de 42 anos sem família. Ele nunca foi capturado e permanece em primeiro lugar na lista dos mais procurados dos Estados Unidos. Isso aconteceu há nove anos. Ele nunca foi visto de novo. Alguns dizem que o veem vagando por aí. E é por isso que ninguém se atreveu a entrar na casa. Essa... Ah, lá vai o cara. Lá vai ele. Lá vai. Aí eu coloquei ela aqui, ó. Tinha gente reclamando porque ela não estava mais aparecendo nos vídeos. Porque agora só aparece uma cortina aqui atrás. Então eu coloquei ela aqui. Ela só está suja porque eu nunca lavei ela. Depois eu vejo o tutorial na internet de como lavar. E não ironicamente existe. Existe esse tutorial. Essa é a minha oportunidade de tirar fotos exclusivas da casa. E tentar a minha carreira como fotógrafo. Só preciso de fotos que ninguém tenha a coragem de tirar. Estou cansado de ser um gari. Estou cansado de pegar os lixos dos outros. Ainda bem que eu trouxe a minha câmera no caminhão. Vamos lá. Câmera? Aqui. Aqui já serve? Não, não serve. Não ficou boa. Está muito escuro. Vamos lá. Parece que aqui está solto. Aonde? Aqui. Mato forte esse, hein? Atravessou tudo. Duro. Obviamente. Não vai dar, né? Pela frente não, né? Talvez por trás. Um jeitinho aqui por trás. Talvez eu consiga entrar. Talvez eu consiga entrar aqui. Essa frestinha da garagem. Oh, alguém já entrou aqui. Opa, gasolina. Hum. Tá, tem que tirar seis fotos da casa. Fotos boas. Isso aqui seria uma foto boa? Não. É um flashman. Carinha, você não está aqui não, né? Ainda há marca de sangue no chão. Isso é incrível. Como assim isso é incrível? Ah, mano. O negócio passou, velho. O brother que faz o jogo aqui é BR, mano. Tem que ter noção de que o BR não tem a mente tão rápida assim para traduzir a parada em inglês. Ah, e caso você não saiba, esse jogo aqui é brasileiro, tá? A média de seis games é do Brasil. É do Brasil. Tá, mas uma foto daqui serve? Não. Ó, tem mais de um andar. Deixa eu ver aqui. Desse sangue? Aí, boa foto. Ah, desse sangue aqui que ele está falando. Foi nesse fogão que ele cozinhou o pedaço das vítimas para comer. Eu tenho que tirar uma foto. Que fogão, cara, está falando? Isso é produto de limpeza aqui. Ah, tá, isso fogão. Boa foto. Tá. E agora? Próximo. Mais. Nossa. Ele se alimentava. Ele era canibal, então, né? Cara, era o capeta na terra, o brother. Aqui. Esse é o pior cômodo da casa. Por que ele torturava as vítimas? Então, tirar foto. Tá. Deixa eu ver aqui. Puxa a porta. Foi nessa banheira que vários corpos foram encontrados. Como assim? Não está ficando boa a foto, cara? Tem que ser mais de perto. Aí. Ficou toda mais quadrada e funcionou. Tá. Faltam duas. Foi aqui que o assassino já dormiu. Aí, ó. Caminha dele. Aí. Pô, até agora ninguém roubou essas mobílias? É. O cara é temido mesmo. Ninguém veio aqui roubar os móveis. Ninguém teve coragem. Eu sou o único doido. Tá aí, ó. Tá aí o mendigo. Eu cheguei na hora. Eu cheguei na hora que o mendigo entrou aqui pra roubar. Você vê que tá abandonado, né? Eu acho que já tem um mendigo morando aqui dentro. Vamos lá. Será bom, né? Será interessante se tivesse um mendigo aqui. Aí. O corpo de Madalene foi encontrado aqui. Ela só tinha sete anos. E ficou sete meses desaparecida. E... Tá. E passou. Nossa. O cara capturava criança também. O cara realmente era o capeta. Ok. Agora eu vou pra casa ver as fotos. A energia desse lugar é terrível. É uma vibe ruim. Bad vibe. E o maluco que tava aqui? Quem era? O cara simplesmente correu pra cá e desapareceu? Fantasma? Olha o meu caminhão lá. Ai. O FPS desse jogo tá baixo. Eu sinto muito. Eu já tentei aqui melhorar. E não rolou, não. Eu até diminui o gráfico e não rolou. Tá. O jogo roda 30 FPS mesmo no meu PC. É amaldiçoado. Tá. Agora é só sair daqui. Nem lembro mais. Ah, tá. Aqui embaixo. Tá. Vamos lá. Onde é mesmo? Aqui. Nada? Se a gente é por isso que é? Tava esperando. Fred Krug? A cara do brother toda recortada. Jeremy. Jerônimo. Me desculpe. Eu não queria te assustar. O que a gente tá fazendo aqui? Tá. Tudo bem, cara. Eu só estava tirando algumas fotos. É um hobby meu. Você não tem medo do assassino, não? Ele ainda está por aqui. Ninguém nunca pegou ele. Só queria tirar algumas fotos da casa. Você mora aqui no bairro? Não. Eu moro longe. Eu venho sempre aqui. Gosto de lugares mórbidos. Fumar um baseado e beber. Que tal fumar, hein, mano? O cara brisado, mano. Esse cara aí com certeza não tá puro. Não, valeu. Eu tô indo pra casa agora. Já terminei meu trabalho. Tenha uma boa noite. E se quiser um conselho, continue trabalhando como gari. A fotografia vai acabar te matando. Tá, brother. Hum. Hum. Tá, certo. Esse cara deve ser maluco. Essa hora. Do lado da casa de um serial killer. Irônico, né? Estava fazendo a mesma coisa. Quarta-feira. 27 de 3 de 1997. 2h30 da manhã. Cheguei em casa. Aqui o FPS ficou melhor. Lar doce lar. Vou revelar essas fotos. Seria a luz? Não? O que temos aqui? Banheiro. Nossa. O cara é gari, mas não limpa a própria casa. Aí muda isso. Ó. Fotos de cachorro. Provavelmente é do Deves. Vamos revelar as fotos. Eita. Isso aqui. Ele tá procurando. Ele não falou que tá procurando o cara. Ele só queria tirar as fotos. Ó. Vamos lá. Quarta-feira. 3 da manhã. 27 do 3. Tá, vou dormir. Amanhã elas devem estar prontas. Ok. Vamos dormir. Onde é a minha cama aqui? Ó. Tá. Vamos dar uma olhada aqui. Ok. Cidade. Vista da cidade. Então, legal. Vamos dormir. Ok. Dormi 6 horinhas. Quarta-feira. 9 da manhã. Vamos lá. Olha aí. As fotos ficaram ótimas. Ok. O cara pega e vende. Sou ótimo, fotógrafo. Não sei por que eu trabalho como um gari. É. Bota a marketing, cara. Vende pra um jornal agora. Dá uma de Peter Park. É. Fotógrafo. Tá abrindo a geladeira. E aí, pô? Banheiro? Como é que tem uma banha aqui? Boa pergunta. Não tem chuveiro? Tem outro banheiro, não. Alô? O que é que tá aí? Eu já falei que não quero fumar, cara. Bom dia. Nos conhecemos ontem à noite. Naquela casa abandonada. Bom dia. Sim, eu lembro. Como é que você me encontrou? Ah, eu vi um anúncio. Você é o fotógrafo, certo? Sim, eu tenho uns bico aí como fotógrafo. Você precisa de alguma coisa? Fui eu que te contratei pra tirar essas fotos. Ih, é o plot twist. Por que você não me contou isso ontem? Sou um homem discreto. Minhas fotos já estão prontas? Sim, estão prontas. Vou buscá-la pra você. Vou virar as costas. Vai, vai me pega, vai. Pode me pegar, vai. Vai, Neymar. Vai, Jerônimo. Vai, não? Tá. Agora vai, né? Vou. Não? Tá, ele é do bem, então. E eu não tenho sombra. Tá, teve a oportunidade, cara. Você é muito bonito. Por que... Por que... Por que que a câmera fez isso? Gostou das fotos? Tirei como você me pediu pelo telefone. As partes mais mórbidas da casa. Adorei as fotos. Pode parecer algo estranho, mas eu adoro coisas mórbidas. Estou feliz que você tenha gostado dessa câmera. Se precisar de mais algum serviço, basta me ligar. Eu estou querendo que você tire mais fotos. E tem que ser de madrugada. Pra dar um ar mais sinistro. Ok, sem problema. Amanhã suas fotos estarão prontas. Geralmente. Pode olhar pra baixo. Tá, tá de manhã, né? De manhã tem que... Trabalho. Eu vou assistir um pouco de televisão. O jornal vai começar. O corpo de uma moça de 19 anos foi encontrado dentro de uma lixeira esta manhã. Um mendigo encontrou o corpo e chamou imediatamente a polícia. A polícia continua investigando a cena do crime. A jovem foi torturada antes de morrer. Os seus olhos... Nossa! Arrancaram. Arrancaram as paradas. Não vou ficar descrevendo. No momento, a polícia só tem um suspeito. O famoso Knife Killer. Porque na cena do crime, havia uma faca cravada no crânio da vítima. Achei que nunca mais iria testemunhar uma cena de terror como essa. Um assassino tão brutal ainda está por aí. O Knife Killer está realmente de volta? Depois de estar desaparecido por 9 anos? Ou é outro lonático se inspirando nele? Sua descrição é de um homem de 39 anos. Ele usa a pele do rosto de suas vítimas como uma máscara. E sempre ataca com facas. A polícia está oferecendo 5 mil dólares por qualquer informação sobre o assassino. Tenha cuidado ao andar pelas ruas da cidade à noite. Que Deus proteja todos nós. Por que o cara só olha pra cima? Eu desmaiei aqui? Oxi. Entendi. Tá bom. Será que é só um timezinho agora? As pessoas estão se inspirando nele? Eu vou é mimir. O trabalho de amanhã vai ser longo. Vamos dormir então. O cara está tranquilo. O que é desse Fred Groog aí? Tem gente que está pedindo para eu tirar foto. Lá da casa. Quinta-feira. Uma da manhã. Preciso ir trabalhar. Odeio essa merda. É. CLT, né, cara? Vamos lá. 2h20. Quinta-feira ainda. Já fiz meu trabalho. Agora vamos tirar as fotos. Confesso que dessa vez estou com medo. Estou com medo. Tá, cadê a casa? Não é pra cá? Ali. Tirar uma fotinha daqui. Não ficou boa? Ok. Preciso tirar uma foto da parte de fora. Aqui. Aí. E o brother? Tá aqui? Tá fumando por aqui também? Brother? Ih. Tirar uma foto aqui dos fundos. Ok. Aqui está aberto. Estranho. Não está aqui dentro não, né? Obviamente está. Vai lá. Nada? Tirar foto do quê? Não já tirei foto de tudo aqui? Esse quarto definitivamente melhor ser outra foto. Não estou vendo nada. Atacar. Eu virei o killer? Ih. Estou no corredor. É o início do jogo? Parece ser, né? É o início do jogo isso aqui. Vem cá. Não. Corre não. Corre não. O gritinho. Ele só esbarrou na faca. Oh, cara. Tu que está esbarrando na minha faca. Eu nem ataquei. Ele que esbarrou. Ele que se jogou. Caiu de boca na minha faca. Só mais uma foto e eu vou embora. Estou cansado. Cadeirinha aqui. Mais um. Não? Vamos lá. Aqui o carinha está chegando. Ih. Aqui nesse frizz que ele mantinha as carnes. Lá vem ele. Tira uma foto da cara dele. Vai dar um flash. Aí dá tempo de fugir. Quinta-feira, 13h40 da manhã. Vou revelar as fotos e vou dormir. Deve estar prontos amanhã de manhã. Onde é que eu estou? Ah, tá. Estou na casa. Vamos lá. Vou revelar. Acho legal esse negócio de revelar foto. Botar no quadro. É bem melhor do que deixar no celular. No celular, geralmente, você perde. Ou é roubado. Alguma coisa do tipo. Showinho. Ou você pode guardar nas nuvens, né? Tem essa opção também. Aí você não perde. A não ser que você perca o e-mail. E olha o FPS indo embora. E alguém vai chegar aqui, certeza. Tá. Fotos da casa. Cadê o brother? Brother. Toque, toque. Aqui não. Sonzinho de chuva. Agradável. Esse som não me agrada. E aí? Bom dia, Joseph. Espero que minhas fotos estejam prontas. Bom dia, sim. Elas estão prontas. Pra que você quer essas fotos? Eu já falei que gosto de coisas mórbidas. E o Knife Ripper ainda está por aí. Quero conhecê-lo um dia. Dizia ele o quanto admiro sua história. Nossa, velho. O que é isso? Tá parecendo uma adolescente. Uma adolescente que é doidinha por bandida. Ai, meu Deus. O Jeffrey Dahmer. Ele é tão maravilhoso. Você está louco? Ele mataria você. Ele mata todos que ficam no seu caminho. Eu não me importo. A minha vida não é tão interessante assim. Pelo menos eu estarei nos jornais. Se encontrarmos o assassino, a gente poderia obter uma recompensa. Ouvi dizer que estão pagando 5 mil dólares para quem o encontrar. Sim, podemos fazer isso juntos. Vamos, entra aí. Você pode sentar na poltrona. Vou pegar uma cerveja pra você. Vai lá, vai. Vai sentar mesmo na poltrona? Aí, ó. Analisa as fotos. Vai lá, sentou. Uma bebida. Que susto. Eu? Eu sou o Jeff Dahmer. Eu sou o assassino. Eu sou o killer. Pega aí, cara. Pera aí, vai dar ruim. Se der ruim pra ele... É porque sou eu mesmo. Ah, então você gostou do meu trabalho. Fico feliz. Sim, as fotos ficaram ótimas. Só tem um probleminha. Eu não gosto de gente curiosa. F, B, R, K, R, C, Edu. Desse ângulo parece o Edu. E aí, pessoal. Tudo bem? Era eu o tempo todo. Olha lá a máscara. As facas. Terei outra vítima agora. Ah, agora não vai acabar nada bem pro carinha aqui, né? O que tá aí? Obtenho informações do Jerônimo. Então, Jerônimo. Tem como falar aí? Tranquilidade? Eu sabia. Eu tinha certeza que era você. O que você quer de mim? Você achou que me entregaria pra polícia e conseguiria o dinheiro? Não, eu vou contar nada pra você, seu maldito. Ah, você vai. Você vai me contar tudo. Ih. Foi mal. Acho que vai doer um pouco isso. Ai, seu bastardo. Eu vou te matar. Você é um monstro. Seu bastardo. Ai, seu bastardo. Por que você está atrás de mim? Eu sei que não é pela recompensa. F, eu não vou dizer nada pra você. Então, vamos continuar o nosso jogo. Nossa, isso deve doer demais. Cara, dá até um desconforto em mim. Me mata de uma vez. Por que você está atrás de mim? Você é da polícia? Não. Você matou meu irmão. E eu jurei que ele iria matar você. Ah, uma vingança? Seu irmão sangrou como um porquinho. Vamos tornar isso mais interessante. Lá vai. Ih. Claro que isso é real. Cortou a perninha. Oh, que pena. Eu queria brincar mais com você. Tu arrancou a perna do maluco. Óbvio que ele não vai durar muito. Tá, e agora? É que eu vou me livrar disso. Oh, e ninguém escuta. O cara gritando. Motosserra. Não tem morador aqui, não? A polícia vai chegar, pô. Chuva está tão alta assim? Já está dando uma travada. Queime no inferno. O cara ficou vivo. Não, o cara... Ele ficou vivo. Ah, prótese ali na mesa. Ficou vivo. Pegou recompensa ainda. Como que o cara saiu vivo daquela? Espera aí. Ele pegou a máscara. Ele virou o próximo. Ou era ele o tempo todo? Espera. Era ele o tempo todo? Ou não? Ô, Rafael. Esse assassino aí, essa máscara, era o simbolismo do cara que matou o irmão dele. Não faz sentido ele influenciar... Ah, vou virar agora o próximo assassino. O cara tinha repulsa por essa imagem. Aí ele se torna o próximo? Então tá. Tá lá. Se você gostou, obrigado. Se não gostou, obrigado também. Se inscreve no canal se você quiser mais vídeos aqui. E eu vejo vocês em um próximo, tá? Até mais. Deu pra se divertir.